Para encerrar a Semana da Criança, o Jornal Povo promove um encontro entre pequenos cidadãos e os dois candidatos a prefeito no segundo turno destas eleições. Roberto Claudio, do PDT, e o Capitão Wagner, do PR, vão participar de uma sabatina de estudantes de 8 a 12 anos aqui no estúdio da TV O Povo. Todo tipo de pergunta é bem-vinda. Nesta primeira rodada, com Roberto Claudio, os entrevistadores são Letícia, de 10 anos, João, de 12 anos, Pedro Arthur, de 12 anos, e André Luiz, de 11 anos. Roberto Claudio tem 41 anos, nasceu em Fortaleza e é casado com Carol Bezerra, e tem duas filhas, Isabela e Roberta. O prefeito se formou em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e tem mestrado em Saúde Pública nos Estados Unidos. Entrou oficialmente para a política em 2006, quando se elegeu deputado estadual pela primeira vez. Ele trocou a Assembleia Legislativa pela Prefeitura em 2013 e agora tenta reeleição. Entre seus aliados políticos estão os ex-governadores Ciro e Cid Gomes. Vamos começar a nossa sabatina com os pequenos, já foram todos apresentados. Eu queria saber quem é que vai querer fazer a primeira pergunta. É você, André Luiz, é isso? Exatamente. Qual a primeira pergunta? André, pertinho do microfone. Muito bem, Roberto Claudio. Me responde uma pergunta. Quantos crianças estão fora da escola ou nas ruas? E o que você planeja para fazer ela ficar dentro das escolas para ter um futuro promissor? Obrigado pela pergunta, André. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite ao Romulo, ao Sistema Povo de Comunicação, pela bela iniciativa de poder fazer essa interação entre as crianças que efetivamente vivem na cidade de Fortaleza e que passam também a se preocupar com os seus problemas e que serão daqui a pouco adultos e chefes de família que viverão e trabalharão também na cidade. Então, muito obrigado. Agradecer também aos inteligentes entrevistadores, ao André, ao João, à Letícia e ao Pedro Arthur, com quem rapidamente a gente interagiu e já deu para sentir que são inteligentes e rápidos. Rápidos aqui nas perguntas também. André, de fato, a gente ainda tem um número de estudantes que está fora da escola em Fortaleza. Ao longo desses três anos e nove meses que sou prefeito, nós aumentamos as matrículas da Prefeitura. Tanto matrícula de creche em ensino infantil, que é ali de um até cinco anos de idade, como também do ensino fundamental. São quase 12 mil matrículas novas. Mesmo assim, a gente identifica que tem mais ou menos 4 mil crianças fora da creche e da pré-escola, entre um e cinco anos de idade. A gente abriu 83 creches ao longo desses anos e queremos abrir mais 40 creches nos próximos quatro anos. Com isso, a gente vai ofertar mais 6 mil vagas. E teremos folga e tranquilidade para garantir que cada criança tenha um lugar na escola pública e evitar, como você disse, que ela fique na rua. Mesmo tendo feito aí um tanto grande, a gente falta fazer outro tanto ainda para poder garantir que nenhuma criança fique sem o seu direito de ter uma vaga na escola pública. Muito obrigado pela sua inteligente pergunta. Pedro Arthur. É você, o Pedro Arthur. Senhor Básco-Claudio, eu queria perguntar uma coisa sobre a violência. Estava tendo uma festa no seu mandato na Praça dos Leões e a guarda municipal foi lá e, como eles estavam fazendo barulho, eles atacaram ele simplesmente sem nem pedir nada. Eu queria saber por que eles simplesmente atacaram. Eles erraram, Pedro Arthur. Nem sempre a gente controla tudo na cidade, como uma cidade tão grande quanto Fortaleza. Nós temos 48 mil pessoas ajudando na cidade, entre servidores de carreiras, trabalham no hospital, em escolas, em creches, em servidores terceirizados. A cidade é feita de muita gente que está em vários equipamentos. E aqui e acolá, uma pessoa ou outra pode cometer um ato de excesso. E o nosso papel enquanto prefeito é sempre que houver algum erro, recriminar o erro, investigar quem errou, se realmente errou. E se tiver confirmado o erro, a gente acaba cobrando uma punição exemplar para que não se repita. Você acaba dando uma oportunidade para complementar um pouco a resposta que eu dei a Letícia agora. Uma cidade grande como Fortaleza, ao longo dos anos, a gente foi levantando os muros, botando grade nos muros e foi perdendo o sentido da vida em comunidade. O que é mais bacana de viver numa cidade é a gente poder interagir com os vizinhos, interagir com as crianças do bairro. Eu mesmo vivia numa cidade onde a gente andava de bicicleta, brincava de bila, brincava de tudo no mundo na rua da gente. Saia de tardezinha, voltava ao final da noite. E com o tempo a cidade foi crescendo, as relações foram ficando mais frias, a cidade foi ficando mais violenta e a gente foi perdendo esse sentimento de vida em comunidade, de vida nos espaços públicos da cidade. O que aconteceu nas praças da Praça dos Leões, a gente não quer que aconteça, como aconteceu também na Praça da Gentilândia outro dia, a gente não quer que aconteça em nenhuma praça da cidade, porque praça é um local para alegria, para esporte da juventude, para lazer, para o namoro, para a festa, para os eventos da cidade e da comunidade. A praça é o grande espaço para a gente voltar a ter uma vida em comunidade como as pequenas cidades têm. A gente já vê isso em algumas praças de Fortaleza, praças que foram recuperadas e a comunidade voltou a colocar cadeira na praça, com os vizinhos a conversarem, a ter o crochê, a ter a boa conversa, uma ajudando a outra, até uma feirinha de alimentos, porque a gente quer multiplicar esse papel. E aguarda que tem um papel tão importante, tem tantos homens e mulheres trabalhadores e conscientes e bons servidores, vai nos ajudar a fazer isso. Aqui e acolá, quando houver um excesso, quando aconteceu, o nosso papel é investigar e evitar que aconteça mais uma vez. Porque o papel da guarda, e a grande maioria faz isso, é prevenir a violência, é cuidar das pessoas, é orientar, é dar informações. Nós queremos chamar mais mil guardas, e para que esses novos guardas possam nos ajudar a ter praças, que sejam locais de convivência melhor para a criançada, para a juventude e para as famílias. Como o senhor disse, a polícia pode tirar a violência, mas, como o senhor disse, na sua época, brincavam de brilhar na rua, jogavam bolas, essas coisas. Hoje em dia nem se pode fazer mais isso, porque você pode ser roubado, assaltado, assassinado até a qualquer hora. E a polícia também não está ajudando muito isso, causando tanta violência. Você pretende melhorar isso? Pretendo. Tem um papel, bela pergunta, Pedro Arthur, até para explicar qual é o papel da prefeitura nisso. A Constituição do Brasil, ela deu aos entes federativos, assim chamados, a prefeitura, governo e o governo federal, responsabilidades. A segurança, em grande parte, do que a gente imagina ser segurança, que é a polícia prender, a polícia investigar, a polícia evitar que se tenha um tráfico de droga, ou que, eventualmente, evite um furto, um assalto, é um papel que não está nas responsabilidades da prefeitura. É um papel das polícias, principalmente da polícia militar, da polícia civil e da polícia federal. O papel da prefeitura é muito mais um papel de prevenir. E como é que a gente previne essa violência? A gente previne, por exemplo, garantindo nos bairros mais pobres da cidade uma proteção à nossa juventude, garantindo escolas, boas escolas, escolas em tempo integral, também equipamentos de lazer, quadras poliesportivas, praças com pichas de skate, projetos sociais. Muitos dos bairros aonde se mata, aonde se morre hoje, são bairros escuros, sem asfalto, isolados, sujos. Então, urbanizar essas áreas também, com asfalto, iluminação, outros equipamentos, espaços públicos, também limpeza, também ajuda a prevenir as circunstâncias aonde a violência acontece. Mas a prefeitura não pode prometer, criar uma ilusão que vai resolver isso sozinha. Até porque a prefeitura não tem nenhuma estrutura e equipamento militar. Até a guarda municipal, é uma instituição civil, e que tem um papel muito mais de prevenir, de orientar, de até se integrar com a polícia. E nós queremos, para ajudar nesse papel da guarda, queremos chamar mais mil guardas, a gente já duplicou a guarda nesses quatro anos, queremos chamar mais mil, que efetivamente triplicará o tamanho da guarda que eu recebi. E nas áreas mais violentas, nós vamos colocar um postozinho da guarda nas praças públicas, com câmeras de vigilância, para poder a guarda orientar, prevenir e informar a polícia dos riscos. Mas o nosso papel não é substituir a polícia. É um papel muito mais social, de prevenir, de proteger a juventude, de urbanizar os bairros mais violentos, e até de garantir mais guardas e melhor integração com a polícia. Obrigado pela sua inteligente e ótima pergunta. Tem uma pergunta. Sobre o passeio público, que atualmente anda muito impróprio para visitantes. A fonte está poluída, as árvores estão caindo e apodrecendo. O que você pretende fazer? João, a gente já reformou e vai reformar ou criar 250 praças até dezembro desse ano. É o maior investimento já feito na cidade em recuperação e revitalização de espaços públicos. E alguns já estão precisando de manutenção, como no caso do passeio público. Para isso, praças que a gente já fez, por exemplo, tem uma na Granja de Portugal, nós entregamos há um ano e meio. E já está aqui e acolá, já deteriorada, já tem postes queimados, tem o prédio principal destruído. A gente precisa, além de construir, fazer e reformar praças, ter também o cuidado com a manutenção delas. Em parte, a gente tem feito isso com parcerias com a própria comunidade, muitas vezes, ou com a iniciativa privada, empresas que adotam. Mas, desde junho desse ano, a gente fez um contrato, especificamente, junto a um departamento novo que a gente criou, um departamento de parques, praças e jardins, chamado Urbifó, que vai ter como grande função essa, manter os nossos espaços públicos. Aqui a pouco, com mais quatro anos, a gente já vai ter reformado e feito todas as praças da cidade. E a tarefa, agora, vai ser junto com a comunidade, junto com o cidadão, manter o que a gente fez. A gente já está começando a fazer isso, agora, pela Urbifó. É o papel de pintar, muitas vezes, a tinta que caiu, recuperar a fonte que queimou, trocar o banco que está quebrado, coisas pequenas, que se a gente não tomar providência na hora, acaba se acumulando o problema. A gente vai ter, daqui a um ano, fazer uma outra reforma toda nova. Obrigado, também, pela sua ótima pergunta. O André, tinha uma pergunta, mas você quer falar agora, André? Sim, na verdade, eu tenho umas quatro a mais, mas só que vamos lá. Vamos primeiro começar com uma, depois a gente resolve as outras três, tá bom? Como qualquer bom prefeito, deve-se saber que o que vale não é as contas, o dinheiro que ganha com as contas pagas, e sim com a confiança de sua população. Mas só que alguns prefeitos confiam muito nela, e alguns só pioram a vida de outros. O que você planeja fazer em relação ao lazer, conforto e segurança para aqueles que, como eu já disse na pergunta anterior, estão nas ruas? Obrigado. Ele fez as quatro perguntas que ele queria, prefeito. Primeiro, você falou uma coisa muito importante. Muita gente se acomoda no poder, né, André? Como você disse, muita gente ganha a confiança do povo, e acaba não se esforçando para fazer cada vez melhor. A tarefa de um bom prefeito é nunca se acomodar, é todo dia querer inovar, ficar aí requeto, ir atrás das soluções para os problemas mesmo mais difíceis, e buscar a solução fora da nossa cidade, o que está dando certo no mundo, o que está dando certo em outras cidades, e todo dia querer fazer uma gestão melhor do que no dia anterior. eu busco fazer isso todo dia, André. Eu erro, eu acerto, porque sou humano. Mas nunca deixei de trabalhar e tentar fazer o melhor do que estava ao meu alcance. Em relação ao lazer e ao conforto, para poder finalizar, porque nós temos que ir com problema de tempo para poder finalizar a entrevista, como eu falei, a gente está criando areninha. Você conhece alguma areninha? Que é um campo de futebol, um programa artificial. Minha bisavó mora perto de uma areninha, mas só que sem eu querer ofender, e professor, mas desde o primeiro turno, você só fala de areninhas. O que está falando de uma coisa um pouco mais original? Vamos lá, gente. Obrigado. Obrigado. E aí, prefeito? Agora está nessa. A lei das areninhas, que são importantes, principalmente para quem é mais pobre. André, tem bairro da cidade que a criança da sua idade não tem para onde ir. Não tem o que fazer na rua. E a areninha oferece o campo, oferece a academia de ginástica, oferece o playground, o basquete e o vôlei. Além disso, as praças públicas ajudam. E os cucas? A gente tem três cucas, vai fazer mais três. Um no Zé Walter, um no Vicente Pinzon e um terceiro no Psi. Então, quanto mais equipamentos desses a gente tiver distribuídos pelos bairros da cidade, areninhas, praças, cucas, quadras poliesportivas, mais oportunidades de lazer, de cultura e de esporte de graça, principalmente para quem é mais pobre, melhor para a cidade. Obrigado pela sua pergunta, também André. Vai, Letícia. Depois vai tu. Existe um problema de falta de remédios nos postos de saúde. Você já foi quase quatro anos como prefeito. Por que você não cuidou disso antes? Letícia, muito obrigado pela sua pergunta. Esse talvez seja o tema em que eu sou mais perguntado pela cidade. Primeiro, explicar por que acontece isso. Fortaleza, antigamente, só tinha 30% da população que tinha um médico para atendê-la. Então, de cada dez pessoas, apenas três tinham um médico no posto de saúde para poder prescrever o medicamento. Agora, a gente tem 65% da população com médico. Isso é quase sete pessoas de dez que agora tem um médico para poder lhe atender. Com isso, a gente mais do que duplicou a demanda para o medicamento. O segundo problema é que a gente depende, para comprar medicamento em Fortaleza, do dinheiro também que vem lá de Brasília, do governo federal. E a gente perdeu 50% desse dinheiro. Então, hoje, a gente só compra metade do que comprava com esse mesmo dinheiro. E a outra razão é que havia um programa federal chamado Farmácia Popular, que era um programa de subsidiar, pagar, na verdade, o remédio na farmácia particular para alguns tipos de remédio para quem é mais pobre. E esse programa foi cortado quase pela metade. Então, tudo isso fez com que houvesse uma maior procura de medicamento nos postos de saúde. Essa é a principal razão. Eu acho que a gente tem mais tempo para uma perguntinha ligeira, rápida. Tem que ser para você, o Pedro Arthur tinha pedido antes. Eu moro do lado do Cocó e acompanhei a construção inteira do viaduto, que na minha opinião não ajudou muito no trânsito, centralmente. Eu vi que destruíram várias árvores e replantaram outras. Mas como as outras árvores são muito grandes e elas cobrem muito sol, as árvores provavelmente morreram. A maioria, pelo menos. Eu queria saber se você vai plantar mais e o que você vai fazer a respeito dela para elas não morrerem como as outras. Rapidinho. Pedro, muito obrigado pela ótima pergunta. Ali a gente, na verdade, plantou 600 árvores. A gente teve que retirar 90 castanholeiras, que são espécies invasoras. Elas não são espécies típicas do Parque do Cocó. E plantamos 600 IPs que sobreviveram. Só nas calçadas, nas calçadas fora do parque, a gente já plantou mais árvores do que a gente tinha antes. E, ao mesmo tempo, a gente ganhou, porque ali a gente aliviou o tráfego e, principalmente, economiza tempo de quem anda de ônibus. Hoje, quem é trabalhador que sai 5 da manhã de casa e vai trabalhar, muitas vezes, do outro lado da cidade, precisa de tempo para criar os seus filhos, para ensinar o dever de casa, para descansar, para dormir tranquilo em paz. E aquele viaduto está ajudando, principalmente, a quem anda de ônibus chegar mais rápido em casa. Só em relação às árvores, Pedro, dá uma informação a você e à cidade. Em 2010, Fortaleza tinha 5 metros quadrados de área verde para cada habitante. E a nossa média vinha ou caindo ou se mantendo ao longo de 20 anos. Nós começamos um projeto de plantio que já garantiu mais de 76 mil árvores plantadas em Fortaleza. E a gente saiu de 5,1, 5,3, eu não me recordo, é 5, pouco, para hoje, temos 8,5 metros quadrados de área verde por habitante. Então, conosco, na Prefeitura, e com as ações de plantio de novas árvores, Fortaleza tem se tornado uma cidade mais verde. Em relação ao cocô, nós estamos finalizando agora entre Prefeitura e Governo a regulamentação do cocô, que é um sonho antigo. Eu também moro ali perto do cocô, sou morador do cocô, usufruo do parque com minha família e sei da importância para a cidade da gente proteger o parque do cocô e regulamentá-lo. E começamos o segundo maior parque verde da cidade, que é o Parque Raquel de Queiroz, que fica do lado oeste de Fortaleza, que era um sonho de Fortaleza. Nós regulamentamos e já entregamos três etapas prontas, urbanizadas, do Parque Raquel de Queiroz. No próximo mandato, a gente vai entregar ele todo arrumadinho, urbanizado, com calçadão, desastoreado, limpo, mais verde, para que Fortaleza seja a cada dia uma cidade com mais consciência ambiental. E vocês, mais novos, vão ter um papel muito importante nisso. Muito obrigado aí pelas suas perguntas. Eu sei que está todo mundo se coçando para fazer outra pergunta, mas a gente vai ter que encerrar. Pessoal, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado também pela presença do público. Queria agradecer a inteligentíssima oportunidade de um debate verdadeiro, claro, e sobre temas muito reais e concretos da cidade de Fortaleza. Tudo que vocês perguntaram são temas que eu sou perguntado na rua, a demonstração de que vocês já estão sendo cidadãos preocupados com o futuro de Fortaleza. Muito obrigado pela oportunidade rica e inteligente de interação com vocês. E assim a gente termina a primeira rodada da Sabatina Especial da Semana das Crianças. Acompanhe nas redes sociais do povo as próximas entrevistas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.